Eu queria saber o porquê que essas cabeleireiras ficam todas desarrumadas pra atender uma cliente, gente. Se a primeira que tem que ficar arrumada é ela. Quando você vai num salão, tá lá o sabuco de milho com cara de maracujá mousse, até espanta a cliente. E espanta a cliente. Não passa nada na cara. Joga um pó na cara, joga alguma coisa na cara, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa. Ah, até Maria. Quando eu vou num salão que eu vejo a própria descavelada e mal arrumada, eu volto pra trás. Ah, eu volto. Eu não sou obrigada, não. Tá vendo? Salão de beleza. A primeira que tem que ficar bem arrumada é a dona do estabelecimento. É a dona do espaço. Se não, o cabelo todo em pé, com o que que acordou? Parece que tá com fome na cara de limão. Ó, ó, sabe não. Nem, nem, né. As primeiras que tem que ser arrumadas são elas. Faça-me o favor. Cabelereiras, bora arrumar pra atender clientes. Porque se não, você vai afugentar todo mundo. Trel, avala meu psicológico.